Chegando aqui, o pessoal da Força Tarefa, tem uma pessoa aqui presa. É tráfico de drogas, amigo? Fala aqui com a gente, é tráfico? Você tá sendo acusado? Fala com a gente, fala com a gente. Diz aqui pra mim o que é que aconteceu. O que é que tu deve à polícia, cara? Sargento Mota. Lá no Parque Dagmamaz. Explica pra gente como aconteceu esse flagrante. É o seguinte, no policiamento da gente, é um policiamento feito com técnicas policiais. Com experiência, tempo de serviço, em prol da defesa do cidadão. E lá nessa ocorrência lá, eu vi lá um pequeno comércio lá, vende-se, é um comérciozinho que vende petisco, din-din, coca-cola. E me chamou a atenção isso daqui no balcão, esses dois pés aqui. Eu pensei que era pé de melancia quando eu vi, mas é estranho. Melancia crescer nessa, né? Nessa, na vertical. Melancia, ele cresce, é rama, né? E eu chamei o proprietário pra me justificar, que eu perguntei que planta é essa mulher? E respondeu que disse que era um pé de melancia. Tava com o lecais, né? Não, senhora, só tava equivocada. Não, tô falando sério. E, automaticamente, dei voz de prisão. E logo em seguida, no sofá se encontrava esse 38 aqui, carregado. E esse rapaz aí quem é? É o 38 com dois cartuchos. Esse rapaz é um cidadão, é trabalhador, inclusive, estava trabalhando, entendeu? Pra lá. Estava trabalhando. No momento que ele estava trabalhando, ele estava... Comuniquei o telefone e ele veio até o local da ocorrência. É um trabalhador e disse, contou a verdade. E disse que plantou o uso dele. Mas a mulher mentiu. Um trabalho desse, como é que fica? Agora é o seguinte, ele trabalha numa empresa, não tem nada contra ele. Sim. Mas ele vai justificar aqui na central porque essa plantação e essa arma aqui, que diz que ele comprou por 4 mil, 4 mil é aqui o canela seca. 4 mil com. Tem numeração raspada? Não, não tá... Não, tá o quê? É numeração. É menos agravante. Agora aí são plantações de maconha, não é? Canque. É uma das plantações... Scanque? É, scanque. A super maconha? A super maconha, porque é uma maconha mais agressiva, o efeito é rápido. Vicia mais? É rápido demais, dizem os usuários. É a droga de rico? Não sou eu, não sei, é de todos. Para rico tem esse negócio de diferença não. Rico também fuma até pedra. Imagina maconha. Flagrante aonde? Parque da Guimarães. Mais uma vida que se salva, tanto na vida de droga como arma de fogo. Então a polícia fazendo o trabalho dela, um trabalho bem feito, uma arma apreendida, aqui é um exemplo negativo do que se não pode fazer em relação à sociedade. Com as imagens de Avelino Neto, Felipe Reis, na Casa do Povo.